Para facilitar a vida do microempreendedor individual, a Receita Federal e o Comitê Gestor do Simples Nacional lançaram o aplicativo MEI. Com ele, o microempreendedor pode acompanhar a situação tributária e ver, por exemplo, se está devendo algum imposto. Ele poderá também gerar a guia de arrecadação para o pagamento e ainda obter informações para se formalizar. O aplicativo está disponível nas versões Android e iOS.